É meus amigos, como a gente já tava esperando, a DLC de Final Fantasy XVI foi mostrada pra gente na TGA, o que eu acho que ninguém tava esperando é que ela ia vir, tipo, um Shadow Drop, né, tendo disponível no mesmo dia, e já faz um tempinho que a gente chegou a completar ela, mas eu quero passar aqui pra vocês hoje as minhas impressões da primeira DLC, que é o Echoes of the Fallen, que vai ter uma segunda também, né? Mas como o nome já sugere, ela vai explorar um pouquinho mais os caídos, uma das áreas que a gente tava bastante curioso pra saber da lore do universo do Final Fantasy XVI, então vem comigo, a gente vai discutir se a DLC valeu a pena, o que ela trouxe de novo em aspecto de gameplay e em história e tudo mais. Mas galera, curte o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas a gente só vai chegar lá se você se inscrever aí abaixo, cara, também fazer parte do clã, rumo a essa jornada, ao 100 mil. Eu conto com vocês, então, bora nessa! Fala galera, aqui é o Kaká, e mano, a primeira DLC, o Echoes of the Fallen, ela é acionada, fica muita gente que ficou com dúvida, é bem lá no finalzinho do jogo mesmo, e você tem que fazer também algumas outras sidequests pra poder liberar ela, então por via das dúvidas, deixa pra fazer ela como a última coisa antes de ir pro boss final, é a minha recomendação. Mas completando esses requisitos, nós vamos vir aqui falar com a Karen, e a gente já vai ter a missão disponível pra gente seguir. Depois disso, a gente tem uma cutscene que nos situaciona sobre a lore, do que que tá acontecendo. Basicamente, começam a surgir esses cristais no mercado, que são cristais que até o pessoal fica falando que é falso, né, porque eles têm uma durabilidade muito baixa, você usa a magia do cristal e ele já se desfaz. Então, da onde que ele tá vindo, da onde que surgiu esse cristal aí no rolê? E é aí que a gente vem pra poder descobrir a origem deles. E eles apresentam esses personagens aqui pra gente, aonde que só um deles é minimamente importante, que é o líder desse grupinho aqui, né, e a gente tem que fazer meio que um pique-pega com eles assim, né, a gente vai, eles somem, a gente vai atrás, eles somem de novo. Particularmente, acho que tem uma narrativa bem parecida com algumas outras narrativas de sidequests que a gente tem aqui do Final Fantasy XVI, onde a gente tem aquela barrigada inicial pra depois realmente a história dar uma engatada. Então ela começa bem bobinha e depois ela vai ficando um pouco mais interessante. Porque como o nome já diz, ela se liga com os caídos, os fallen. Então, sem dar muito spoiler, depois de a gente brincar de pique-pega com esses três safados, a gente cai numa área aonde é uma área que, inclusive, a gente passa pelo jogo, eu sempre fiquei meio que encucado em que que era aquela área, mas bem, era uma área da DLC, então já estavam pensando faz tempo nessa área. Onde aqui a gente vai explorar um pouquinho mais da lore dos caídos. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler pra vocês aqui, a gente vai fazer depois uma discussão que a gente já trata com mais detalhes. Mas o que eu posso dizer em relação à narrativa é que ela dá sim mais um contexto pros caídos. A gente vê algumas coisas que eles fizeram na época deles, mas eu acho que muito do mistério envolvendo eles não foi abordado nessa DLC de forma nenhuma. A trama que a gente tem dessa DLC é uma trama nova. E as coisas que a gente ouviu falar do caído durante toda a nossa jornada do Final Fantasy XVI, ela não é abordada aqui da DLC. É uma coisa nova que foi criada pra aquela DLC ali, que não tinha em nenhum momento do jogo. Então, tipo assim, eu achei legal a gente ter mais conteúdo sobre os caídos, eu acho realmente que é uma lore misteriosa que a gente quer saber um pouco mais sobre elas, né? Mas eu senti que faltou realmente mais conteúdo dos caídos nessa DLC e os maiores mistérios ainda continuam os maiores mistérios a serem explorados. Beleza, vamos falar aqui um pouquinho da gameplay então. A gameplay se mantém a mesma, só que tem um diferencialzinho que a gente vê aqui, é que durante essa nossa dungeon que a gente tem aqui dos caídos, né? A gente vai pegando esses artefatos, que são equipamentos, né? São acessórios muito fortes e que realmente podem mudar aqui um pouquinho o jeito que você aborda a gameplay. Basicamente eu substituí quase que todos os meus acessórios por esses acessórios de artefatos, porque eles realmente são bem melhores. Não é aquela mudança drástica de gameplay, é aquela mudança de acessório, né? Que dá um tchanzinho aqui e ali a mais. Porém é um conteúdozinho bacana que incentiva a gente a pegar os melhores equipamentos possíveis do jogo, por assim dizer. Mas a gameplay de forma geral, ela se mantém a mesma. Eles não criaram nenhuma adição, nenhuma skill nova, nenhum item novo assim que usa durante a batalha, ou alguma coisa desse tipo. Então a mesma experiência que a gente tem com Final Fantasy XVI, a gente vai ter aqui nessa DLC tranquilamente. O que significa que a gente vai ter esses inimigos que são um padrão meio normal de confronto, né? Não tem exatamente nada de especial. Mas as boss fights são bem interessantes. Assim como todas as boss fights do Final Fantasy XVI, elas são bem, assim, exageradas, né? Tem esses efeitos que parecem um pouco efeitos de MMO, né? Por questão de tipo área de efeito e tal, assim, na gameplay. Então as boss fights do jogo, principalmente a última boss fight, ela é bem bacana de se jogar, ela é bem divertida na hora da porradaria. E, inclusive, a trilha sonora é muito boa também. Então todos os aspectos que a gente tinha de bom do Final Fantasy XVI, eles colocam aqui, né? Boss fights legais com trilha sonora, bem maneira. Mas, rapaziada, meio que é isso que a gente pode falar da DLC dos caídos. Eu acho que, infelizmente, a gente tem um conteúdo que é bacana, assim. É legal voltar ao jogo depois de um tempo, assim, e ver um conteúdo novo ali. Mas eu não senti como se essa DLC fosse uma recomendação, assim, na hora. Cara, que DLC que valeu muito a pena. Pega aí que você vai, assim, mudar a tua experiência. É basicamente uma extensão do que a gente já tinha na história. E que, mais uma vez, eu acho que por a DLC ser focada nos caídos, Echoes of the Fallen, eu acho que poderia ter explorado mais os caídos. Entendeu? Eu acho que faltou um pouco dessa exploração. Em vez de ficar com essa barrigada desses personagenzinhos chatos ali, que a gente fica fazendo um pique-pega com eles ali no início, podia ter metido uma lore um pouco mais interessante. Principalmente porque essa DLC já é pra você jogar com ela no final do game, né? Ela só fica disponível lá no final do game. Já poderia ter um ritmo um pouco mais acelerado e mais maduro, sem precisar dessas bobeirinhas desses personagens iniciais ali. Ou, pelo menos, reduzir o mínimo deles possíveis pra explorar um pouco mais os caídos. Fica difícil recomendar 100% essa DLC aqui, porque nós tivemos dois exemplos de DLCs incríveis recentemente. Há não muito tempo atuais, nós tivemos a DLCinha da DLC da Ada, entendeu? Trocadilho. Que, cara, foi uma DLC não só muito trabalhada em questão de narrativa, trouxe uma gameplay diferente com a Ada, mas também tem um tempo de jogo bem grande pra primeira playthrough. O primeiro playthrough deve dar aí, sei lá, umas 6, 7 horas, assim, ou mais, né? Dependendo do ritmo que você fazer. Então, foi um ótimo exemplo que foi vendido ao mesmo preço de 10 dólares. Uma DLC absurda. E também, como a gente falou agora há pouco no canal, nós tivemos a DLC gratuita do God of War Ragnarok, que também ofereceu um tempo de jogo muito bom e trouxe novos aspectos de gameplay, trazendo o jogo numa perspectiva mais roguelike. Que, tudo bem, é um gênero fácil pra poder estender um pouco o tempo de jogo, mas ainda trouxe uma pegada nova na gameplay e, novamente, foi uma DLC gratuita, cara. Que tem mais tempo de jogo. Então, como eu falei, é difícil recomendar. Eu não achei a DLC ruim, mas a gente teve outros exemplos de DLCs que entregaram muito mais em aspectos narrativos, em aspectos de gameplay e em aspectos de custo-benefício também. Então, eu só recomendo, se realmente você quiser ter toda a experiência completa, eu acho que, do Final Fantasy XVI. E vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser a próxima DLC, já que eles prometeram que vai ser uma DLC maior, mas também vai ser uma DLC mais cara. Então, tem que valer muito a pena. Mas essa foi a minha opinião, galera. Diz aí nos comentários o que você achou da Echoes of the Fallen. E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal e segue a gente no suas redes sociais. Pode ser? Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais. Fui!